Mais de 1.600 obras raras que guardam a memória da educação brasileira estão passando por processos de conservação. São livros, documentos, revistas que já deixaram de ser publicados. O trabalho é uma parceria entre a PAI, que atende pessoas com deficiência, e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Um trabalho cheio de detalhes. Com paciência, os alunos da PAI analisam página por página do acervo que faz parte da memória da educação brasileira e da história do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. É muito bom para mim, que eu aprendo mais. A gente marca e para depois consertar. Tem que ter paciência para olhar para tudo, ver se tem rasgado, para deixar passar nenhum rasgado. Gosto. O que aqui é bom. Todo o trabalho é acompanhado de perto por profissionais experientes. É um processo que eles chamam de higienização. E para isso, eles usam máscara e luvas de borracha. Eles fazem higienização de livros e passam primeiro pelas mesas de higienização. Aí tem um grupo específico fazendo esse trabalho. Trincha folha a folha de cada livro. E depois passa para esse outro grupo de trabalho, que seria uma análise de folha a folha e marcação de problemas encontrados, para depois fazer a análise dos reparos. 60 mil obras e documentos vão passar por esse trabalho. Alguns livros são raros e de importância histórica, como esse que conta a história do Brasil e que foi lançado em Londres, na Inglaterra, em 1821. Depois desse trabalho realizado pelos alunos da APAI, os livros, que antes ficavam numa sala restrita, agora vão poder ficar à disposição de quem quiser usar. O que o Centro de Informação do Inep está fazendo aqui é conservar um verdadeiro patrimônio cultural brasileiro, que é composto de documentos de arquivo e livros e revistas da área de educação. Como a gente tem esse patrimônio e pertence a toda a sociedade, nós optamos por também desenvolver uma perspectiva pública na sua conservação. Esse processo, que deve durar mais de um ano, vai ajudar a inserir os jovens da APAI no mercado de trabalho, vencendo preconceitos e tabus.